Hi there, English speakers. How are you? Tudo bem com você? Nessa vídeo-aula da Inglês Global Idiomas, eu quero te ensinar como usar o to também para quantidades. A maioria das pessoas, quando elas começam a aprender inglês, elas aprendem a falar a palavra to para usar como também. Eu já fiz um vídeo anteriormente sobre as formas como se fala também inglês. Em português existe apenas uma, mas em inglês existem algumas formas de se falar também. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você possa assistir. Mas nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a diferença entre usar o to para também e o to para quantidade. Então, como eu já expliquei anteriormente, quando você quer falar sobre a palavra também para concordância ou igualdade, você fala a palavra to. Por exemplo, I like to eat pizza. Eu gosto de comer pizza. E você pode falar me too. Eu também. I like to eat pizza too. Eu também gosto de comer pizza. Veja que nesse exemplo você está compartilhando de um mesmo gosto, ou seja, o seu gosto é parecido com o gosto da pessoa. Por isso que fala também. I like to eat pizza. Me too. Eu também. I wake up early every day. Eu acordo cedo todos os dias. Aí você pode falar eu também. Me too. Nesse exemplo também, o fato de você também acordar cedo, você pode, como concordância, usar o to. Por outro lado, o to também é usado para falar de quantidades, porém, de altas quantidades de algo que não é desejado. Ou seja, uma grande quantidade de uma coisa que você não queria, que você não gosta. Por exemplo, você vai numa festa e tinha muitas pessoas lá. Estava cheia a festa. Muitas pessoas mesmo. E aí você voltou para casa e seu amigo te pergunta. E aí, meu querido, como que foi a festa? E aí você pode dizer então. There were too many people in the party. Havia muitas pessoas na festa. O to, nesse caso, está auxiliando o many para falar que tinha muita quantidade de pessoas. Que não estava nada agradável. Por conta disso, ele usa o to. Como ele não está gostando, como ele não gostou desse fato de ter muitas pessoas na festa, ele coloca o to. I am too poor. Eu sou muito pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de não ter dinheiro. Então, por isso, o fato de você ser muito pobre, você usa o to. I am too poor. O to pode vir antes de substantivos, adjetivos e verbos. Todas as vezes que você quiser, então, falar sobre uma quantidade, seja contável ou incontável, de algo que você não gosta, use o to. O to vai ser, nesse caso, um auxiliar. E não o também, como explicado anteriormente. Espero que tenha ficado claro. Espero que você tenha gostado dessa vídeo dica. e eu vejo você no próximo episódio. Bye, bye. Obrigado.